Música Então deu boa galera, bom dia Bom dia Então tá aí, acordamos agora Sete e meia da manhã O sol acordando nós E deu boa, foi uma noite bem tranquila Não passou desde a hora que nós paramos aqui Pra acampar, que era dia e ainda não passou um carro Nada, nada, nada E também não foi frio Foi assim, bom pra dormir, né? Nada, nada de frio tu? Não Foi bem tranquilo, beleza? Agora vamos acordar, fazer um café Pô amor, a galera quer tomar café? Não Não pode fazer café pra eles? Não, é que esse só tu sabe fazer É que não é café, é diferente Não sei se vai dar de ver, cara Mas olha Dá de ver tudo lá no fundo, cara As pedras lá no fundo Antes eu fui lavar a mão aí Pensa numa água gelada Congelante Coisa mais linda, cara Dormimos a noite inteira Com esse barulhinho da água Nada, nem ninguém Passou por aqui Tranquilíssimo Não vai dar de ver por causa do reflexo do sol Mas bem lá tem um peixe Às vezes até dá vontade, né? De trazer uma linha pra nós pescar, né? Não tem vontade? Hã? Não tem vontade? Tu não? Nem pingo Tá brincando? Por quê? Eu não gosto Sério Não, mas eu pesco e panói fritado aí Daí tu limpa? Limpo Tranquilo Me criei limpando o peixe? Não, mas daí aqui é um paranoia diferente Lá é porque deu pago pra passar trabalho Aqui daí vai ser de graça É um trabalho de graça, né? Já pensou? Ontem aqui na fogueirinha Um peixinho no espeto E fechou Acho que eu vou comprar uma linha Verdade Aí uma inchadinha Aí enquanto eu preparo a linha Tu vai catar minhoca Ih, meu Tem por isso que eu não gosto de pescar Era uma, hein? Pô, ia fechou Ó, tem dois lá agora Quem é de vinho O que que vai sair aí? Ai, bate na Tem mais um ingrediente aqui, hein? Olha só coisa mais querida Ótimo Toda comida que faz fica boa Ai Sabe disso Tá pronta a papinha do neném Ai, que beleza Isso é um café da manhã Sustentável Servidos Diverta-se Meu Deus do céu E você não vai comer? Não Por quê? Porque não Ficou bom? Uma maravilha Muito rico Papinha de criança Muito bom O pior que mingau de aveia Tem bastante gente grande que come Hum Ah, então Não tá bom, né? Muito bom Amanhã eu quero mais Fala mais que a boca cheia Amanhã eu quero mais Parece um pudimzinho, né? Ainda mais com leite Em pó Acho que fica melhor Maravilhoso E ontem eu amarrei a fera, né? Aí que ela louqueasse Que iria fugir, né? Então deixa ela amarradinha aí Para começar Amontoar as coisas aí Vamos lá Deu boa, galera Prática essa barraca, hein? Desmontado Agora vamos deixar as bagagens fora Calma que nós vamos juntar isso daqui também, tá? Deixar as bagagens fora Para tentar subir ali Aí arrumamos o resto das coisas lá em cima Vamos ver se vai dar broa Para baixo todo santo ajuda Vamos ver para subir agora Calma aí, peraí O que? Vamos ver se vai dar broa A nossa área ali Tudo limpinho Organizado O nosso lixo está aqui E vamos lá Cara, aqui a gente está a 3,800 3,800 de altitude Mas a gente está numa canseira Vamos lá Vamos lá Agora aqui A gente tem 122 km ainda para rodar Até sair dessa estrada Tchau Aí a gente vai chegar em uma cidade Daí que já é Em outra rodovia Fora dessa Estrada aqui Aí lá Provavelmente vou achar algum lugar bom Para a internet Para parar e editar Voltando, galera Esquecemos a GoPro A outra de mão Meu chapéu Ainda bem que não há movimento por ali Não, não, não Ó galera Ontem nós chegamos aqui Estava fechado Mas aberto E hoje está com cadeado Estamos cruzando toda essa ruta Ah, toda essa ruta Sim Graças Valeu Ontem estava sem cadeado A gente entrou Hoje estava com cadeado Aí tem um número de telefone ali em cima Buenos dias Caso chega ali E não tiver ninguém É só ligar para aquele número Que eles vêm abrir Aí a cidade Lá tem um mirantezinho Aqui pegando essa ponte Indo para a esquerda Até lá naquele portão Pode ir com a moto Mas o resto tem que ir a pé Aí tem uma trilha ali Só que é meio Ah, mas a gente falou Uma hora? É Mais ou menos uma hora De caminhada também Aí chega no bosque do amor A gente vai mostrar A gente vai mostrar ele aqui de cima Mas a gente não vai caminhar Essa humora aí também Essas roupas pesadas Aqui não rola Ó, aqui era um parquinho municipal Churrasqueira Churrasqueira Mas está tudo abandonado Ontem a gente até viu Para acampar aqui Mas não tinha como descer com a moto E deixar a moto na estrada A gente não deixa Ó, aqui é o bosque do amor Que daí tem que fazer Aquela caminhada Lá de baixo Até aqui Aí é isso Lá, ó Cheio de quedas d'água No meio de uma floresta Sei lá que Que tipo de Vegetação é essa De árvore Sei lá Aí é isso É um monte de cachoeira No meio da floresta Com certeza Deve ser bonito E aqui na frente Essa água toda Vem aqui da Laguna Papacocha E aqui está a Laguna Papacocha Essa é uma cor mais Mais normal Não, mas ela é Verdona também Show da bola Mas aí pra frente É pra ter um cânion ainda Vamos ver Cruz de Vilca Olha que estrada doida Olha que estrada doida Olha que estrada doida Olha que estrada doida Cloud located Então Doida Então galera, lá atrás eu falei Que nós ia parar num cânion E só que a gente já passou A gente veio vindo E eu vi que Não vi placa, nada E eu fui ver, tá lá pra trás Se eu não vou voltar É que aqui tá tudo Sinalizado os pontos turísticos As lagunas, tudo Aí eu vim na FED Ver a placa do cânion Mas não tinha Placa nenhuma indicando Infelizmente já passamos Ó galera, aqui ó Albergue turístico municipal de Tanta Então Deve ser um apoio aí Enfim, pra quem tá passando aí Lógico Tudo quebrado As janelas, não sei se tá funcionando Pode ir ali pra dormir Mas enfim Quem quiser acampar Aqui ó, cheio de lugar Beiradinha do rio É perto da estrada Mas Né, não tem movimento Lá onde a gente acampou Foi, pô, muito show Mas Quem passar por lá E quiser vir mais pra frente Pra cá também dá Mais uma laguna Uma represa Não sei Daí tá Meio vazia É uma represa É uma represa, né E aí é tudo restrito Tinha um portão Trancado lá Tudo, é tudo restrito aí Pra entrar Bem-vindos a Tanta Que lindo Jeguinho Bora Bora Olha lá, cara Agora que eu vi Serro Nevadão Aqui deu uma esfriada Fui ver Estamos a 4.260 metros Nem percebi Que a gente tinha subido Bastantinho até A gente tava em 3.800 Onde a gente acampou Aqui já tá vindo Um ventinho mais gelado Sempre tem os mais loucos Olha lá Caraca Olha só que visual, galera A montanha nevada ali Eu vi que tem um caminho Aí mais pra frente Tem um lugar que dá acesso Não sei se é nessa montanha Mas dá de Ai, então Marilu E também a caminhada longa, né Mas dá de chegar E por que paramos aqui? Alguém bateu o desespero Porra, bicho Não é fácil Mingauzão, velho Lá fez efeito Quer falar, hein? Cara, subir correndo Se for pra mim subir correndo Agora eu morro Mas lá atrás daquela pedra Meu Deus, cara Desce no desespero Sabe quanto soa no frio? Pois é Deu bom Olha, e uma dica Eu boto fogo no papel Porque o nosso lixo A gente traz tudo Mas trazer aquele papel lá Não tem Aí não dá Aí eu levo meu foice junto E boto fogo Tá bom? Bora lá Bora lá Tá bem agora? Tô me recuperando Não, e daí eu subi correndo Cheguei lá em cima Quase morrendo Não, e daí? Não Não, olha Só cagada Literalmente Literalmente Vamos lá Aí antes de ter Qualquer comentário Que da outra vez Que aconteceu Ai, porque de certo Nem lavou a mão Eu lavei Tá, ó Aqui tá a água E aqui foi onde eu lavei E tá molhado Tá Porque tem gente Que acha que Na hora do desespero Tu vai ter tudo Na mão pra fazer Ai Vamos lá Ai Tô aliviado Bora Agora até a A bigorninha aí Vai sofrer menos A jabiraquinha A jabira Vamos lá Aqui é a laguna Piticocha Cara, ó A geleira lá Que maluco Olha que obra Caraca Que coisa linda Quatro mil e setecentos Cara Porra Hã? Quatro Quatro e setecentos Aqui tá bem fresquinho E a minha mão Nem tá gelada Sem luva Também depois Do suador Que eu levei Hoje Ai 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 Aqui é uma plantação de lhama Ilhama, eu acho que tem Claro, eu acho que é alpaca, né Ah, sei lá, cara Eu não sei Distinguir esses bichos aí Olha que coisa linda E eles tem essas fitinhas aí Para como eles ficam soltos Que cada dono põe uma cor de fita Para saber de quem é de quem Que cada dono põe uma cor de fita Que é certo? Atropelado homem, sai da frente Então vamos parar e resolver isso daí? Vamos? Vamos parar e resolver? E essa névoa aí, o que que é, será? Que doido Na laguna E aí E aí Aqui pra cá a estrada já é mais ruinzinha Já tem bem menos movimento Mais pedreira Pô, e essa fumaça aí Eu acho que é fogo, José Fogo? É Eu acho que é fogo esse fumaceirão, hein Então galera, chegamos nessa encruzilhada E a gente vira e vai para arriba Pelo jeito a estrada é melhor Ali foi só um trecho aí Uns 10 km talvez de estrada um pouco mais ruim De resta é de boa O que é isso? A estrada, cara Aí Mais um gelinho de levezinho Aqui estamos a 4.500 metros de altitude Onde a gente pega a nossa neve Olha isso Ah não, vai Não, as curvas aí é muito top, muito alta Ih, estamos indo galera Tá pesado pra subir Tia Josi já teve que descer duas vezes da moto Mas o problema é nessas curvas ali, ó Aí a curva perde tudo O embalo, daí ela não tem mais força pra ir Subimos umas 4 curvas já Sem precisar descer Caramba, bicho Tá alto o trem aqui Capaz de chegar a quase 5.000 metros de altitude Não para mais de subir Caramba, galera Aqui a gente está a 4.965 metros de altitude Aqui vai dar uma aliviada Mas vai subir mais um pouco Capaz de chegar nos 5.000 metros Então galera, a gente subiu mais um pouquinho Agora vai começar a descer E continuou no 4.965 Eu estava torcendo pra chegar nos 5.000 Só pra ver o 5.000 redondo ali Então é isso Agora Começa a descer Faltam 35 km Pra gente chegar na cidade que a gente vai E assim, aqui a gente está praticamente a 5.000 metros de altitude Tá frio, mas não Nada de absurdo A gente nem está com a Com a Com o forro da jaqueta Com segunda pele e nada Só estão com a blusa fina por baixo A jaqueta sem forro Eu aqui sem a luva Pra quem não sabe ainda Eu perdi a luva E Tá de boa Tá fresquinho assim Mas nada De frio muito extremo não Aqui mais uma represa O outro nem é ir pro mundo Olá, tudo bem? Olá E agora eu acho que faltam 2 km pra chegar no asfalto Bem-vindos a Karuia Tikla E aqui estamos a 3.700 metros de altitude De novo Então deu boa galera Finalizamos essa super estrada Já estamos aqui no asfalto Com o movimento do caramba E é isso daí Esse foi esse Trajeto incrível que fizemos agora Mas sinceramente O trecho bonito É de Alis A Vilca De Alis a Vilca Onde nós acampamos Que eu não sei certo Mas dá uns 50 60 km Lá é o trecho mais lindo Espetacular Depois pra cá É bonito também Lógico Só que Lá é muito bonito Daí pra cá Acaba ficando meio Um caminho Normal Então assim Depende Quem tiver em Alis Indo pro Pra São Vicente de Canete Indo pro É Pro Pacífico lá Enfim Sentido a Lima Tem a opção Pode entrar Ali E ir até Vilca E voltar E seguir o caminho Nós viemos direto Porque daqui A gente vai continuar Pra cima Mas é isso daí Foi show de bola Lá o caminho E É isso Bonito Massa Aventura Estou meio cansado Com essa pedreira Aqui Nessa suspensão Dá uma judiada Mas deu boa Beleza Agora vamos achar um lugar Pra nós ficar Vamos lá Eu acho que o policial Mandou lá Espada Entendi nada Não sei Nós indo na fila ali O policial apontou a lanterna Pra nós Mandou Eu entendi Que era pra nós parar Só que daí ele embarcou na moto E saiu correndo Eu acho que era Sei lá Pra um carro Um caminhão Nós tudo no meio Não deu de entender E era pro carro Bem o carro Que tava atrás de nós Sei lá o que que deu Conseguimos achar uma hospedagem Como que é o nome da cidade aqui? São Mateu São Mateu É Hotel Las Brisas? É É Hospedagem Las Brisas É Antes de chegar na cidade Aí conseguimos aqui 50 soles 65 reais Legal Quarto Bom pra caramba também Aí o banheiro Vamos dormir Aqui já minha mesinha Pra editar Vamos dormir Ao som Da água Só que Os vizinhos não vão incomodar É Os nossos vizinhos Não vão incomodar Se Deus quiser Olha a nossa vista cá Barulhinho da água E o vizinho Meu Deus do céu Tá bem de frente pra nós Eu já sou meio cagão Daí agora Falar nisso né Em cagão Natureza Hoje a natureza Ajudiou de mim Eu tenho que ir lá Então é isso galera Deu boa Finalizamos por aqui Agora vamos ficar Dois ou três dias Aqui editando E depois nós Seguimos o baile Beleza Bora Buscar mais aventura Aqui pelo peru Deu boa? Deu boa gente Inscreva-se aqui no canal Deixe seu like Ative o sininho Valeu Tá muito cansada? Tô Eu tô com muita dor de cabeça É Eu também Não Eu tô com muita dor de barriga Vou lá Bora Eu tô com muita dor de cabeça Eu tô com muita dor de cabeça